A gente chega com mais informações na tela da TV Correio de Comunicação. Na madrugada desta, segunda-feira, a polícia militar realizou a prisão de Rafael Oliveira Jorge pelo crime de porte ilegal de armas, de fogo e munições na Folha 21, na Nova Marabá. O homem foi flagrado com uma pistola prateada da marca Taurus, modelo 938, calibre 380, e ela tinha 13 munições. A prisão ocorreu após essa denúncia anônima, que estaria aí portando uma arma de fogo ao lado de um veículo Space Fox vermelho, e durante essa abordagem, esse armamento foi encontrado com esse suspeito. A numeração da arma parecia estar adulterada, e Rafael também admitiu que era proprietário da arma, alegando também possuí-la há dois anos, mas não forneceu mais informações e detalhes sobre a sua aquisição. E, diante disso, ele também foi preso em flagrante por porte ilegal de armas de fogo. Essa ação, ela fortalece a importância de combater, principalmente, esse porte ilegal de armas de fogo, ilegais presentes aí dentro da sociedade, que é um perigo iminente para a segurança pública da população. Rafael Jorge também agora, ele encontra-se à disposição da Justiça e responderá diante da lei. A gente fica por aqui com essas informações, com imagens de Fernando Paiva e Marcos Fabrício para a nossa transmissão.